Tailoncidez.com.net Você terminou e superou E me virei pra te esquecer E agora que passou Você vem implorando o meu amor O meu amor Eu fui franco, te aceitei Me tornei escravo desse amor Eu te juro, é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desistir de mim Desistir de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desistir de mim Desistir de mim Você deve me superou E eu me virei pra te esquecer E agora que passou Você vem implorando o meu amor O meu amor Eu fui franco, te aceitei Me tornei escravo desse amor Eu te juro, é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desistir de mim Me faz um favor, desistir de mim Desistir de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desistir de mim Desistir de mim Eu, 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 eu O príncipe do que zé Eu, 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 eu Eu, eu, eu